Ih, a nóia Osiragino 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 developed in Liberia Forests Osiragino O pote Jasso Tirado Eu vou falar sobre isso que ele tem sido tão bom Ele tem que ser tão bom Ele tem que ser tão bom Ele não tem que ser tão bom Ele não tem que ser tão bom Ele é muito bom Ele é muito bom Jesus Você é feliz Você é feliz Eu estou feliz Se panel艦 Ele é muito bom Ele não quer ter讃 Eu falo Eu pego Não pode o patro. Não pode o patro. Tchau, gente. Você tem um outro que está no passe? Eu vou o patro e a bacto. O que é o espresso? O que é o espresso? Vamos lá! Vamos lá, temos aqui! Vamos lá, vamos lá! Só que vamos lá, e vamos lá! Agora vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, são os olhos aqui! Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok 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 Eu não sou mais um cara, mas eu acho que é um cara, mas Ele é um cara Ele é um cara, o cara tá ligada com Youtube Ele é um cara, ele é um cara Está um cara, eu, eu sou um cara, que eu acho que eu faço Eu quero dizer que eu tenho uma vida Eu tenho uma vida Eu tenho uma vida Você tem uma vida Eu tenho uma vida Eu tenho um cara Você deve trazer para a casa Você deve sair da casa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?